O planeta inteiro, correi a maratona Chegar primeiro e gritar O coral, 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 coral Ah, 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 ah Ah, 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 ah Isso é louco Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sábados de paz não se dorme mais E quando virar o base que nós rebaixa E me dá um feriado nesses litorais E quando o tempo é que a tampa ainda encaixa Mais cedo pronto o alecrim Em segredo Tava com o jeito que ia dar cabinho Ela reclama do acelo Recolhe o trinquedo Triunfo hoje pra mim Mais um no correntinha Uma boa promoção de fralda Dessa drogaria Não faz me rir da onda extra Vida do serviço Presente fez Guarge Crepon Lembra meu dia Penso que os sonhos de Deus Devem ser tipo isso Então eu vou Bater de frente com tudo por ela Ah, 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 ah